Oi gente, tudo bem com vocês? Que legal você aqui de novo no meu canal, ah eu tô gostando disso. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Rei Lopes, muito prazer e obrigado por você ter se interessado por esse vídeo e você está no canal do Descontão. Eu hoje vou mostrar pra vocês um presente que eu e a Carol ganhamos da nossa cunhada e nosso cunhado, do Nivaldo e da Gisele, ganhamos um tanquinho de presente, olha que da hora. Então eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho desse nosso presente pra você que tem roupa muito encardida e quer uma mãozinha extra, sem gastar muito, pra deixar tudo muito limpinho, beleza? Mas eu vou falar depois da vinheta. Então, pois é, ganhamos presente. Quem não gosta de ganhar presente? Eu adoro. Fala aí se você gosta de ganhar presente também. Tenho certeza que você gosta. Pessoal, então é isso. A gente ganhou um tanquinho de 4,5 kg da Color Mac. 4,5 kg parece ser até pequeno, né? Uma medida pequena, mas não é, gente. O bichinho é espaçoso. E o legal dele, que eu achei, o batedor dele, ele é na lateral do tanquinho, não é embaixo. Porque eu já vi casos de batedor embaixo, que enrosca toda a roupa, né? E a gente já testou e eu vou mostrar agora pra vocês num videozinho rapidinho que eu fiz desse tanquinho de 4,5 kg. Tá bom? Então se você tá chegando agora ou se você já está aqui já faz tempo, eu peço que você deixe um like nesse vídeo porque isso me ajuda demais. E por favor, gente, se inscreve no canal. Eu preciso disso daí porque eu percebo que muita gente acessa o canal do Descontão e assiste e menos de 1% é inscrito. Então, taca o dedo aí nesse inscrever-se e você vai me ajudar bastante. Então, fica com o vídeo. Lembrando, se quiser comprar esse tanquinho, vou deixar links na descrição deste vídeo. Entendeu? Links de compra na descrição deste vídeo. Então, esse tanquinho bacana dele é que ele vem bem pequenininho na caixa e essa parte aqui, ela vem junto com aquela. Então daí é só a gente tirar pra poder montar ele. E já vamos aproveitar aqui e mostrar como que é o espaço dele aqui, a cuba onde vai colocar a roupa. Muito legal que ele tem o batedor aqui na lateral, diferente daqueles que é embaixo. Aqui corre o risco de enroscar a roupa, que é bem comum de enroscar a roupa. Então, esse daqui, por ter o batedor na lateral, ele faz uma lavagem melhor. Aqui tem a etiqueta com nível de água e tal. Isso daqui é um filtro. Isso aqui dá pra tirar, né? Pra gente poder limpar, é só puxar. E aí encaixa ali. Aqui tem uma pequena área pra poder esfregar a roupa também. Aqui, pessoal, isso aqui é por onde a água vai entrar. Então, isso aqui é a torneirinha onde vai entrar a água. Aqui no painel dele, a gente pode ver que a gente tem o timer e aqui tem a programação dele. Bem fácil de usar, então é só girar no lugar que você quer. Então, aqui tem o período de molho, roupas delicadas, roupa do dia a dia. Aqui vai ter um outro molho, jeans e roupa muito suja. Então, aqui é o ciclo mais completo dele. A gente vai girar e ele vai percorrer todo o ciclo até encerrar. E vamos ver aqui por trás como que ele funciona. Tá vendo? Aqui é o motor dele. O batedor. Aliás, aqui é o batedor. E aqui embaixo fica o motor bem compacto, bem pequeno. E ele é silencioso também. A tomada pino de 10A. Aqui temos a mangueirinha que a gente vai conectar na torneira pra poder encher. E aqui nós temos a saída de água, né? Que a gente vai colocar ali pra quando quiser esgotar. E é isso, pessoal. Tanquinho muito, muito compacto. Porém, muito espaçoso. De 4,5 kg da ColorMark. Então, ele depois de pronto, ele fica assim. Então, você viu que essa parte aqui é aquela parte que tava aqui de baixo. Então, é bem simples. É só a gente encaixar a parte aqui de cima na parte de baixo. Não tem segredo algum. Peço a ajuda aí de uma pessoa, porque fica mais fácil. E pra completar, aqui tem o quadrinho de eficiência energética. Então, ele tem um consumo A. Ele é bem econômico. Ele consome 0,70 kW por ciclo de trabalho. Então, ele é bem econômico também. E eu acho que é isso, gente. Quem quiser um tanquinho, porque falam que é muito bom ter um tanquinho. Às vezes, quando a roupa tá muito suja, baixa no tanquinho e depois coloca na lavadora. Legal? Então, se você gostou do vídeo, obrigado por ter ficado até agora aqui. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal. Compartilha esse vídeo com alguém que queira um tanquinho de qualidade e barato. E lembrando que os links pra comprar esse tanquinho aqui, já separei pra você na descrição desse vídeo. Pra você não ter nenhum trabalho pra você comprar. Certo, pessoal? Obrigado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. E só pra finalizar. A gente já tá usando aqui o nosso tanquinho. Deixa eu mostrar aqui se sentir a força dele. A gente tá batendo uma roupa muito encardida aqui. E top de linha. Fica limpinho. E depois a gente coloca aqui na máquina pra centrifugar. Olha que sujeira. Meu Deus do céu. Vergonha. Mas, pessoal, legal. Então, indico aqui. Eu acho que é uma boa opção pra quem tem roupa muito encardida do sítio, sabe? Do pé vermelho. É ótimo aqui. Beleza? O canal agora, ela vai fazer o final do vídeo. Que ela é exibida. Olha lá. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico por aqui. Já falei ali atrás, mas vou falar agora se você gostou desse vídeo. Espero que você deixe um like, porque isso ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Sabe por quê? Eu vejo que menos de 1% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. E é muita gente. A gente tá com 1.700.000 views. E disso daí tem menos de 1% que é inscrito. Então, pra você me ajudar, se você quiser me ajudar, se inscreve nesse canal. Acompanhe os vídeos que eu vou fazer com frequência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.